Em uma visão tu me levaste A um lindo lugar A tua presença lhe era forte De pé não conseguia ficar Anjos coroando ao rei sem parar Em uma canção entoavam Vinte e quatro horas sem parar Os céus se agitavam Com a voz que saia do trono Era a volta da igreja Os serafins e os querubins Todos preparavam a mesa Pra chegá-la na igreja Santo, santo, santo é o Senhor Declare mais uma vez Santo, santo, santo é o Senhor Em uma visão tu me levaste A um lindo lugar A tua presença lhe era forte De pé não conseguia ficar Anjos coroando ao rei sem parar E uma canção E uma canção entoavam Vinte e quatro horas sem parar Os céus se agitavam E uma canção Com a voz que saia do trono Era a volta da igreja Os serafins e os querubins Todos preparavam a mesa Pra chegá-la na igreja Pra chegá-la na igreja Feliz Multado no cabalo branco Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Rei dos reis e Senhor dos senhores Multado no cabalo branco E sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Rei dos reis e Senhor dos senhores Yahweh, Yahweh, Yahweh Ele virá, Ele virá Yahweh, Yahweh, Yahweh Virá, Aleluia Adore ao rei, Adore ao rei Ele virá Mas dessa vez como rei dos reis e Senhor dos senhores E todo joelho há de se dobrar Toda língua tem que confessar Que Ele é o Senhor Aleluia Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Virá Maranata, ora vem 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 Erguemos nossa voz Yahweh, Yahweh, Yahweh virá Yahweh, Yahweh, Yahweh virá Montado no cavalo branco Rei dos reis e senhor dos senhores Rei dos reis e senhor Montado no cavalo branco Sua coisa está escrito Rei dos reis e senhor dos senhores Rei dos reis e senhor dos senhores Se adorou Maraná da hora vem Maraná da hora vem Levante as mãos e aplauda o rei